Paz qual? Diz para Preciosa que está apaixonado por ela. Paz qual? Diz. Preciosa. Posso conversar com você? Preciosa diz. Deve. O que você quer, Paz qual? Paz qual? Diz. Eu estou apaixonado por você. Por que você não largou oito e fica comigo? Que tem um negócio maior do que o dele. Preciosa pergunta. Como você tem certeza que o seu negócio é maior do que o dele? Maria Navalha revela para Luna que ela está com o tesouro. Tudo poderá acontecer quando Maria Navalha resolve confiar na filha e conta. Luna, eu quero que você saiba que eu confio em você, minha filha. E por isso eu vou te contar um segredo. Luna, curiosa, pergunta. Que segredo, mãe? O que a senhora está escondendo? Hein, dona Maria Navalha? Maria Navalha, com os olhos arregalados, diz. Filha, você tem que me prometer que não vai contar para ninguém. Eu estou tentando confiar em você para te contar um segredo meu. Luna diz. Claro, mãe, eu não vou contar para ninguém. Maria Navalha, nesse momento, olha para a filha e fala. Eu estou com o tesouro. Bebel conta para a preciosa que ela não é sua filha. Tudo poderá acontecer quando Bebel se aproxima de preciosa e diz. Você não tem nada de mim, menina. Olha o jeito que você é. Mal caráter. Se eu soubesse que você era assim, eu não tinha te adotado. Preciosa, nesse momento, fica assustada, se aproxima da mãe e diz. A senhora repete o que a senhora falou. Pau, 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 pau.